Jimi Hendrix, o deus supremo da guitarra, com um minutinho reverto. James Marshall, Jimi Hendrix, nasceu em Seattle em 1942. Ele faz parte da turma que morreu aos 27. Teve uma vida um tanto quanto complicada. E a mãe dele, Lucille, descobriu que estava grávida quando o pai dele foi convocado para ir para a guerra. Neil Wall só foi conhecer o Jimi quando ele tinha 3 anos de idade. Aí seus pais se separaram, a sua mãe morreu de cirrose. Cuidou do irmão dele, o Leon, 6 anos mais novo. O Jimi trabalhou como guitarrista de estúdio até 1965. Inclusive, tocou em vários shows do Little Richard. Mas o Little Richard não gostava nada das roupas do Jimi Hendrix. E logo, e aí ele formou o Jimi James and the Blue Frames. Sempre chamava o Jimi Hendrix, vai pra Inglaterra, lá o rock é legal. Só se eu puder conhecer, o Eric Clapton chegou, tocou com o seu grande ídolo. E assim começou uma grande história de amor. Aquela cena clássica dele incendiando a guitarra. Nesse dia, ele reafirmou o seu lugar na história. Essa foi uma das quatro vezes que o Jimi Hendrix ateu fogo na guitarra. Ele queria fazer algo diferente do Pete Tosha, que também era adepto de quebrar instrumentos. Geralmente, quando falamos de Jimi Hendrix, nos vem à cabeça uma imagem dele tocando o Woodstock. Quando ele tocou o hino dos Estados Unidos. Mas foi uma crítica aos ataques americanos na Guerra do Vietnã. Esse é o Jimi, um dos músicos mais influentes da sua era. Se não conhece, ouça. Só que não toca fogo no Instagram, tá bom?